E no After Match Extra de hoje, últimas chances para você poder ganhar ingresso para o Diversão Offline e em qual estande o After Match vai estar no evento. Muita gente já sabe que o After Match recebeu ingressos para distribuir para o Diversão Offline. Já fizemos essa distribuição no último castelo das peças e agora você vai ter mais duas oportunidades de conseguir seu ingresso para o dia 19 de agosto. Amanhã no The Meepo em Niterói vai rolar mais um torneio do Medievalia onde os três primeiros colocados vão ganhar ingresso na faixa para o evento. Aqui não tem essa paradinha de desconto não, meu irmão. Aqui é na faixa. E na segunda-feira, na dose dupla da Redbox, lá no centro do Rio, nós vamos estar fazendo uma ação promocional junto com a loja para dar dois ingressos para o evento. É só aparecer lá no final da tarde que a gente vai explicar tudo direitinho. Ah, e tem post no Facebook do After Match falando sobre isso. Aparece lá na Redbox, jogue com seus amigos e corra o risco de ganhar os ingressos. E o After Match fechou uma parceria com a Game Maker e com a Ludotable e nós três vamos estar juntos no stand da Game Maker lá no Diversão Offline. Então, se você é cliente da Game Maker e vai ter o seu jogo lá no evento, a gente vai gravar com você. Então já vai ficando ligado com as suas mecânicas do seu jogo e a descrição dele para poder falar aqui no canal. Ah, e o Meepo e Meepo também vai com a gente. Para quem não conhece, é o podcast do meu amigo Zombie, que é o irmão mais novo do After Match, que vai estar lá com a gente batendo papo e que vamos gravar ao vivo de lá também. E quem sabe apareça mais alguma surpresa aí nessa última semana antes do evento. Então, rapaziada, é isso aí. Sai de casa, vai para o Demipo para ganhar ingresso, vai na Redbox segunda-feira para poder ganhar mais ingresso, levando essa bunda da cadeira. Curte e compartilhe o vídeo para ajudar na divulgação. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Um forte abraço e valeu!